Toco Berrante homenageando a fazendeirada Sul-Matu-Grossese, pessoal. Dá uma olhadinha nesse primeiro registro desta manhã de quinta-feira. Eu vejo aí boiada Nelore, boiada Cruzada, boiada Nova. Vinda de onde, Vinícius? É o trabalho do nosso grande companheiro Wagner Alberto, Mauro. Vem ali da fazenda Boa Vista, ali de Naurilândia, ali, encostadinho com a gente ali. Excelente trabalho que eles vêm fazendo ali, Mauro. Esse lote em si são machos Europa, né? São recriados em passagem e são terminados em confinamento, né, Mauro? Sim. E a gente vê o resultado aí na planta frigorífica, né? Esse lote aqui é o lote de 138 animais, Mauro. Eles pesaram a média de peso de 307 quilos. Opa, bom, hein? 20 arrobas e meias, Mauro. E boiada Nova, né? A justificativa. Um detalhe, 100% zero e 200, Mauro. Ah, é isso que eu ia falar. Ele ainda tinha a chance de dar um pouquinho a mais de era nesses animais, colocando mais algumas arrobas, mas a opção desse criador lá, desse engordador de boi do Wagner, é justamente entregar animais jovens, fazer um ciclo mais rápido, né? E respondeu bem o peso, pessoal. Mais de 20 arrobas e meia de peso, né? Animais recriados em pastagens, né? Terminados em confinamento. Boi Europa. Animais, a grande maioria aí, ó, zero dentes. Zero dentes. Maravilha. Você sabe se o Wagner Alberto lá e o pessoal da Fazenda Boa Vista, eles participam do programa Precoce MS, ou Vinícius? Opa, com certeza, Mauro. O Wagner Alberto não está deixando dinheiro na mesa. Essa boiagem em si, ela teve um ganho de 161 reais por animal, Mauro. Opa. Você vai dar faixa de 7,85, quase 8 reais aí, por arroba, Mauro. Que maravilha, rapaz. Olha aí, 161 reais a mais por cabeça, quase 8 reais por arroba. Esse foi o bônus, né? O incentivo que o governo de Mato Grosso do Sul deu no abate desse lote aí, vindo da Fazenda Boa Vista, do meu querido município de Anaurilândia, ali no Mato Grosso do Sul, grande família Alberto lá e toda a equipe da propriedade. Parabéns a todos de lá, viu? Bom, mais algum recado para a fazenderada. Apesar das chuvas estarem voltando agora, tem muita gente que já está confinando o ano todo e parece que o confinamento aí de Rio Brilhante continua todo vapor, recebendo a Bois aí não só no período da seca, mas também no período das águas, não é mesmo, Vinícius? Isso mesmo, Marão. A gente veio de uma semana aí de bastante chuva, agora dando uma echeada. Mas a gente queria, mais uma vez, não oferecer essa ferramenta incrível aí, que é o Boitel, né? E a unidade de Rio Brilhante está de portas abertas, para receber todos, para apresentar todas as oportunidades especiais que temos que oferecer. Então, quem precisar aliviar a passo, quem precisa entrar no plantio, sua ferramenta está certa para você. Então, entre em contato com a gente, vamos trocar uma ideia, vamos fazer bons negócios ali, Marão. Maravilha! Grande, Vinícius! Obrigado pelas informações, pelo registro.